Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Pô, o pessoal comentando aqui de propostas de 167 milhões. Bom, se tiver uma proposta dessa, leva. Não só pelo Hugo. Pô, a gente negocia quantos, né? É, pô, é muita grana. E assim, eu tava vendo o Ajax, como eu falei, não costuma fazer esse tipo de investimento. É muita grana, cara. Muita grana. Você vê, vai custar mais do que o Neres, que é destaque lá e o caceta, né? Difícil. Pois é, o Neres que, além disso, jogou o Copa América. Campeão da Copa América com a seleção brasileira. Um cara que já tem uma bagagem maior no futebol europeu. Eu vou dar um giro aqui no chat. A Bruner falando que era um goleiro. Felipe Alves, do Fortaleza. Assim, eu acho um goleiro muito bom também. Acompanhei o Campeonato Brasileiro. Um cara que pega muito pênalti pra reserva. Não acho um nome ruim, não. Marco Antônio falando que não tem proposta. Se tiver, tem que aceitar logo. É, a gente não... Eles estão vindo pro Brasil de olho, mas a proposta vai chegar, com certeza. Vai ter negociação. Marcelo Martins falando sobre a multa do Hugo. Matheus Coelho. Todo mundo aqui falando. Queria no chat aí a opinião da galera. Um goleiro assim, não vai falar, por exemplo, um Cássio. Um goleiro que seja viável pra vir como reserva. A gente sabe que um Cássio não vai sair do Corinthians pra ser reserva no Flamengo. Então... Lembrar que o Cássio foi importantíssimo pro Occi. Foi, foi. Muito importante. É um abraço pro Cássio. Se ele estiver vendo isso, chegar nele aí. Mas o pessoal do chat, manda aí quem seria um... Bom... Quem seria um goleiro reserva pra vocês? Porque Gatito Fernandes, do Botafogo. Não sei nem se é do Botafogo. É por contrato, mas não joga. O cara não tá fazendo mais nada. Tá numa briga danada lá. Foi oferecido ao Flamengo, segundo informações do Extra. E aí, por conta também dessa situação do Hugo, de ter propostas do Boa Vista, do Ajax, que podem chegar nos próximos dias, os empresários do Paraguai também não nasceram do tamanho que estão hoje. Não são bobos. E falam, ó... Tem um gatito aqui, se você quiser. Queria saber a opinião de vocês. Porque o cara não tá servindo pra ser titular do Botafogo. Foi uma temporada onde se lesionou bastante, passou alguns perrengues. E o Botafogo terminou a temporada com o Cavalieri no gol. Um goleiro de 37 anos, que até ficou pra Série B. Acho que fez boas partidas, mas é aquilo. O gatito era pra ser titular do time do Botafogo com a mão nas costas. E agora tá sendo oferecido ao Flamengo. Paulinha, vou começar com você sobre essa situação do gatito. Você é hashtag VemGatito ou hashtag ShowGatito? ShowGatito. ShowGatito. Acho até uma piada a gente cogitar a vinda dele pra cá, né? Cara, você falou tudo. Vou pegar seu abordão. É isso, falou tudo. Entendeu? É um cara que não serve pra ser goleiro do Botafogo, que foi rebaixado, né? Enfim, fez uma temporada pífia. Não tem um culhão pra defender o Flamengo, ainda que seja na reserva, né? E ele se machuca muito, ele tem um histórico muito de presão. Então, assim, não, isso nem deveria estar sendo... Eu acho que é claro que faz parte, né? Mercado da bola, jogador é oferecido, o clube oferece mesmo, empresário oferece. E, cara, é um jogo de sorte, né? Tem uns que aceita os negócios que você fica meio assim, caraca, não é possível que fez esse negócio da China. Tem uns que a gente concorda, tem uns que a gente não concorda. São apostas. Tudo isso, mas eu acho que o nível é muito baixo, sabe? De cogitar o gatito agora, pela fase que ele vive, pelo histórico de lesões, e justamente por não ter conseguido nem se manter no gol do Botafogo e de irá vir pra cá. Ah, eu não... Eu já não gostava dele quando ele era titulado do Botafogo. Vou falar a verdade pra vocês. Eu já não era muito fã. É nessa questão, desse quesito, nesse momento que ele vive, pra mim é show, vai com Deus. Aqui não tem espaço, pelo amor. Me poupe. É, Paulinha tem um sério problema com o gatito. Eu acho até que pode ser pessoal. O gatito, não sei, foi lá no Instagram dela, eu vi que você me criticou, não gostei, porque é muito ódio do gatito. Tô brincando. Mas olha aqui... Aqui deve estar no time do Mauricinho. Tá, é. Pô, nossa senhora. Botar na balança aí, balança quebra. Mas, olha aqui. Felipe Alves tá por aqui, é um goleiro. Um goleiro... O Marcos Antônio falou sobre ele. O Abner falou sobre ele. Rebeca Ferreira falou. E o Santos do Atlético Paranaense. É um goleiro caro. É um goleiro também que vinha sendo convocado pelo títico pra seleção. Então, um goleiro bom seria o Armani do River Plate. É. Tá velho, mas também é caro. É um grande goleiro. O Tadeu do Goiás. O Diego Carvalho falou aqui. Cássio. Não, não. A gente tem que respeitar o Cássio. A gente tem que ir. É Vanderlei, que está saindo do Grêmio. A Cristiane falando do John, o goleiro do Santos, que o Ajax tentou. O John, mas o John quis ficar no Santos. Então, aí, o Hugo entrou na mira do clube holandês. Mas, quem? Tem muita gente falando do Santos. Aqui, deixa eu ver se tem algum outro. O goleiro do Bahia, o Douglas, é um bom. Aqui, o Sérgio Rodrigo falou aqui. Tem Ivan da Ponte Preta, Tadeu do Goiás. Gatito, não. É canela de cristal. Essa parte dele também não agrada. Mas, Túlio, também não sei, cara. Eu sou... Eu estou com a Paula. Hashtag show Gatito. Nem por nada, não. Mas eu acho que não daria certo aqui no Flamengo. Não é o dele, não. É só no real. Não, é. Eu também, eu concordo. É um goleiro que me agrada, entendeu? Não, o cara que eu gostaria. Eu acho um bom goleiro. Até porque ele botou o Jefferson no banco. Em determinados momentos, o Jefferson é um dos ídolos do Botafogo. Mas, hoje, para mim, não rola. Não sei para você. Eu quero saber de você. O chat disse alguns nomes aí. Alguns desses também têm te agradado. Como é que você está vendo essa situação toda? Porque é aquilo. Querendo ou não, a gente tem que ficar de sobreaviso aqui. Porque, caso chegue uma proposta, o Flamengo tem que ir atrás de outro goleiro no mercado. Porque o Flamengo, antes dessa notícia, o Rogério Senna já tinha pedido um goleiro. Então, a gente tem que ficar analisando tudo, né, Atulio? É, tem que analisar tudo. Eu, se eu estivesse ali para trazer alguém para compor o elenco, se eu reserva do Diego Alves, eu iria sondar o Tadeu do Goiás. Eu gosto dele. O do Fortaleza também, que você falou o nome. Felipe Alves. Felipe Alves também. Aí tem que ver, né? O Santos ali, não dá. É fora de cogitação pelo valor. Cara, o Gatito, assim, na moral, eu acho que a galera quer transformar o Flamengo no retiro dos artistas, né? Porque é Miranda, trinta e tantos anos. Dedé, trinta e tantos anos. Mas não sei quem agora o Gatito, trinta e dois anos. O Gatito tem trinta e dois anos, além de tudo. Ele sempre foi um goleiro nível Botafogo, assim. Então, assim, você joga num time que não é muito bom, você é super acionado, né? Então, o cara trabalhava bastante. Mas nunca achei, assim, nunca achei para nível de Flamengo. Nunca achei para nível de Flamengo, entendeu? Obrigada. É, não, mas é. Aí vai trazer o cara. Olha só, vai trazer um cara que ainda é convocado para a Seleção Paraguai ainda. A gente não sabe quando a gente vai poder contar com o Diego Alves na sua plenitude, né? Que vai ter o Diego Alves em sequência. Você vai trazer um cara que não joga. Não joga. Então, você tem que trazer ou dois goleiros ou contar que você vai ter o Gabriel Batista. Né? É isso. Você vendeu o Hugo. Você vai trazer o Gatito, que além de não jogar, se lesiona pra caramba, é convocado quando está inteiro pela Seleção Paraguai. Você vai jogar com o Gabriel Batista. Ou você traz outro goleiro. Entendeu? Porque, assim, e a nossa média de idade só aumenta da equipe, né, cara? Daqui a pouco já pode ir lá. Pega a Gávea, né? Já, pô, de repente, pega lá uma partezinha. Cria, não tem um retiro dos artigos. Bota a rapaziada lá, vai envelhecendo. Já bota lá a pargeria, a triga, mandando. Porque, pô, meu irmão, não dá, desculpa. Não dá. Não dá. O Flamengo tem que pensar num goleiro um pouco mais novo. Não precisa ser também, ah, o cara tem 32. Depois, de repente, um goleiro com 29, 30 anos até vai. Mas, assim, tem que pensar também quem vai substituir o Diego Alves lá na frente. Então, se você for fazer qualquer tipo de investimento, eu acho que já é pensando também, ah, beleza, você perdeu o Hugo. Então, se a gente vai separar uma grana aqui pra investir em algum goleiro, mesmo que for um salário, que aí geralmente tem luvas também, vamos investir já num goleiro em que amanhã ou depois possa também substituir o Diego Alves. Né? Lembrando que o Diego Alves renovou por mais um ano. Acredito que ele renove até por mais um e tal. Mas, assim, já é um cara que tem seus 35. E aí querem trazer outro cara. Problemático. Né? Igual tu tá lá num relacionamento tóxico, aí tu vai arrumar outro relacionamento tóxico. Essa parada. O que querem fazer? A gente tá com um goleiro cheio de problemas, que não consegue se firmar por lesão. Volta na partida, volta de novo a lesão. O que tá jogando tem proposta, provavelmente pode sair. Aí tu quer trazer um outro que é problemático. Assim, não faz sentido nenhum, né? Eu não vejo ninguém... Pelo menos no notícias o pessoal tava elogiando bastante. Discorda, assim, das opiniões com todo o respeito do mundo, claro. Mas, assim, tem opções melhores. A galera aqui já no chat que deu várias opções. Se for pra fazer um investimento, tem uma penca aí pra fazer. Gatito também soa, né? Dessa hashtag show Gatito, né? Gatito não. Fora Gatito. Gatito jamais. Mas, todas essas hashtags aí, cruz credo. É moral. Você até... Pô, a gente discutiu que uma vez Gatito... Quantas hashtags, hein, tudo? Pô, não. Já teve uma vez que a gente discutiu que Gatito, mano. Aí eu só discuto que, assim, veio resenha, a produção trouxe a informação pra gente debater e tal. A gente tem aqui a galera que tá debatendo. Mas, assim, eu não vou na minha rede do CERN nem falar de Gatito, mano. Desculpa, assim. Pô, outro patamar. Ô, Paulinho. Aquela figurinha? Eu nem discuto. Estou em outro patamar com o Bruno Henrique. Que é tipo isso. Paulinha, uma situação que você comentou, o Túlio também, que eu queria saber até da galera do chat. Lembrando pra todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, manda pra todo mundo. Fala que sempre tem live, a gente tá trazendo tudo. Na sexta tem a transmissão do jogo. A gente vai tá aí, o produção, o Túlio, o Nazário, o Rafa, trazendo tudo pra vocês. E sobre esse debate de goleiro ainda, até que ponto essa incerteza do Diego Alves atrapalha o Flamengo? Porque foi aquilo, gente. Pera aí. Vai daí que eu tô engajado. Olha os sintomas aí. Pecado. Não pode nem tossir mais. Eita, ainda tá, João? Pô, tá brabo aí, hein? Essa fumaça aí não tá fazendo o mesmo. Cara, eu fui rir. Eu fui falar, eu fui rir. Mas até que ponto atrapalha não ter a certeza que o Diego Alves vai ter uma temporada completa? Acho que atrapalha muito. Acho que atrapalha muito, até porque... Ai, pô, você me jogou uma bomba, porque eu vou acabar tendo... Não parece, né? Parece uma pergunta inofensiva. Mas eu vou acabar tendo que dar uma cornetada monstra aqui. Eu acho que atrapalha muito, porque planejamento ultimamente não tem sido o forte do Flamengo, né? A gente tem visto em diversas oportunidades que planejamento não tem sido muito uma coisa planejada. Tem deixado a desejar, então eu fico meio preocupada por esse histórico não muito agradável nesse quesito, que eu sempre bato nessa tecla. Eu sou a chata do planejamento, né? O pessoal do Resenha deve vir o programa comigo na testa, assim, planejamento. Porque todo programa eu falo essa bendita dessa palavra, que sem ela a gente não faz nada, literalmente. Não vai a lugar nenhum. E aí a gente está falando de um clube que quer manter a hegemonia do futebol nacional, quer refletar o futebol continental e tem maiores pretensões, né? Eu acho que até pelo elenco milionário que a gente tem e pelo Flamengo, pelo nome, por tudo que representa. Ainda que fosse um elenco da época das vacas magras, o Flamengo sempre entra nas competições com o intuito de vencer, chegar o mais longe possível, ser campeão, empilhar títulos, é o que a gente quer, né? E principalmente com o elenco milionário que a gente tem. Então eu acho que nessas pretensões a gente arriscar ter um goleiro que é excelente. E eu aqui defendi muito, quando eles estavam em negociação, eu mesma defendi muito a renovação do Diego Alves. Acho ele um excelente goleiro, foi muito importante para a conquista da Libertadores, né? Assim, eu acho válidas as críticas ao Diego Alves, acho justas algumas. Algumas eu acho que pegam pesado, que dão uma esquecida do que ele representou e da importância que ele teve para os títulos que a gente conquistou e que hoje a gente comemora tanto. Principalmente a Libertadores, que era nosso maior objetivo, que a gente conseguiu alcançar e foi muito importante para essa campanha. Mas me preocupa um pouco justamente o fato do Flamengo não ser o as do planejamento. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você sabendo que estão de olho no seu goleiro reserva, no seu maior potencial, né? O Hugo que foi uma das grandes revelações do Flamengo na temporada. Você sabendo que estão de olho, você sabendo que você tem um Gabriel Batista que não está longe, longe de estar pronto, está longe de poder assumir uma reserva imediata, você tem que, né? Eu acho que não existe a opção do Flamengo, ai, será que o Flamengo está avaliando? Cara, eu acho que não existe margem para ser, sabe, João? O Flamengo tem que estar de olho no mercado. Independente, mais uma vez, do Senni ter pedido um goleiro. O Flamengo já tem que estar de olho no mercado, principalmente por causa dessa situação do Hugo. Eu acho que não temos margem. A gente não está lidando, não está podendo mais se dar ao luxo de não planejar. O Flamengo que hoje tem, o time milionário que tem, né? Tem a hegemonia do futebol nacional, dois campeonatos brasileiros seguidos. Então, acho que a gente não pode se dar ao luxo de falar que, ah, vamos deixar a vida me levar, sabe? A oportunidade de mercado aparecer. Não, você tem que ir atrás da oportunidade. Nesse tipo, né? O Bruno Viana, por exemplo, foi uma oportunidade de mercado que apareceu. E ok, é válido, né? São moldes válidos, assim. Mas o goleiro não pode ficar esperando cair do céu uma oportunidade. Você tem que ir atrás, tem que observar o mercado. Então, só me preocupa nesse quesito. A gente não saber, justamente por tudo isso que a gente vem debatendo há algum tempo, inclusive no programa de hoje, sem me alongar mais muito, sobre o futuro do Diego Alves, lesões, está bem, se não está, se você pode, se não pode contar com ele. E aí você ficar esperando se acontecer, se aparecer um goleiro, não tem a menor condição. Você tem que ter um goleiro. E lembrando que a temporada já começou, né? Porque a gente, como a gente ainda não está jogando com o profissional, a gente fala como se a temporada fosse começar ainda, mas já está rolando, né? Então, assim, se o Gabriel Batista lesiona agora, aí a gente vai disputar com quem? Diego Alves e o João Fernando, que é o reserva imediato do Gabriel Batista? E aí E aí